A gente tá lançando uma caixa tematizada com o tema do canal aqui focado no Soler Então vão ser várias coisinhas dentro de uma caixa, vai vir blusa, vai vir uma action figure do Soler, vai vir um copo E mais itens aí que vão ser revelados, a caixa já tá em pré-venda pra ser lançada Então acesse o meu link na descrição aí se vocês quiserem garantir a sua É muito legal, eu que escolhi os itens a dedo, foi escolhido por mim Então tá bem montadinha, bem maneiro, acesse aí se você quiser garantir a sua caixinha maravilhosa Fala aí meus queridos, beleza? Eu sou o Hyde, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo Estamos aqui com o nosso querido Elder Ring E cara, eu encontrei um NPC de Dark Souls E bem, eu não dei spoiler na thumbnail e no título Mas eu vou falar aqui porque você clicou no vídeo e você quer saber E sim, eu encontrei o Patches E cara, ele tá bem no iniciozinho do jogo mesmo Ele volta aqui, aparecer no jogo E eu vou mostrar pra vocês como ele tá no iniciozinho Porque deixa eu ver, essa aqui é a área inicial, a gente sai daqui depois do tutorial Né, aqui de Ingrave E basicamente ele tá aqui, ó Vamos até lá? Eu acabei passando batido, cara Ele fica dentro de uma dungeon E eu passei muito batido por ele Mas dá pra você encontrar ele no iniciozinho Confesso que fiquei deveramente emocionado Porque o Patches é o meu NPC favorito do Dark Souls Eu gosto muito dele, então Foi muito da hora encontrar aqui Ai, a gente ativou o dragão aqui porque eu sou meio burro, né Porque o ideal era eu sair correndo aqui Peraí, deixa eu achar o caminho É pra cá, ó Vai seguir pra cá E ó, aqui, ó Vai cair uns inimigos Fica já de olho aqui nessa área aqui Nossa, como se tocar uma música muito alta Que aqui, ó Vai ter tipo uma entradinha, ó Vamos procurar Porque, cara, dá pra passar muito desapercebido Ó, você passa reto aqui Tu não vê, ó Tem uma entradinha aqui É aqui, é uma dungeon, ó Basicamente a gente começou daqui E vem até aqui, ó A gente veio daqui Passou pelo lago Cruzou o rio E veio pra cá Tá aqui dentro Tem aqui uma graça Pra se ativar, né Não precisa usar tocha aqui, não É só um trecho que é escuro Aí vai vir aqui uma mini horda de inimigos, ó Capela eles Ah, você nem precisa enfrentar eles, não, cara Eu acho que é só virar aqui, ó E ignora eles Só se você for explorar com calma Aí aqui vai ter uma fog Tu entra E olha só quem tá aqui, pai Olha só Em forma de boss, véi Finalmente você vai poder se vingar dele, né Só que eu já tô um pouco forte pra ele Porque essa dungeon é muito no começo E eu encontrei só agora, cara Ok Retiro o que eu disse, patchezinho E cara, assim Quando a gente encontra ele É... Ele tem esse baú aqui Que você vai pegar os itens E ele vai falar com você Tipo, ele vai falar Ah, você tá tentando pegar os pertences De outro homem E ele aparece É porque já tava... Já tava ativo aqui O boss fight contra ele Mas, cara Muito da hora, véi Nossa, vai doer, amigo Ih, ele se rende Tá Eu não vou derrotar ele, não Olha A gente... Ah, legal O mesmo jeito de sentar, cara Isso é muito bom, véi Como que eu amo o patch, esse cara O mesmo dublador Ah, o mesmo dublador Ah, achou que eu fosse demihúma Ah, achou que eu fosse demihúma São águas passadas Clássica frase dele, né Legal Que a gente... A gente ganha o... O item e ganha o... O gesto dele Eu não vou perdoar Porque sempre que eu não der com o senhor A gente perdoa Não dá muito bom Melhor não perdoar E vamos ver se ele dá algum item pra gente Ou se ele vai ficar com raiva O ideal é sempre nunca perdoar o Patches, né Eu sou o Patches Patches, The Untethered Não é que você não é apenas Free-spirited Nomadic, você pode dizer Só que agora Esses soldados retiados Viram bandidos E eles estão pagando Para minha gruel Em exchange para minha... Bem, mostrando-lhes as pedras Mas, honestamente Esse raquete de loot É terrível Estou pronto para secar minhas mãos Então não seja um estranho Ah, ele vai fazer negócio comigo É, o Patches ele vende item geralmente Beleza, eu acho que a gente encerrou Vamos fazer o seguinte Vamos ver se ele aparece aqui de novo Vamos voltar para o início da dungeon E ver se a gente recarregando a área Ele começa realmente a vender alguma coisa para a gente Ah, ele volta Beleza, ele continua ali Mas ele muda de local Vamos ver se ele vai vender alguma coisa para a gente Tudo da maior qualidade Ah, ele vende umas coisinhas aqui Tipo, uma adaga Para quem gosta Imitação da graça Aumenta a aquisição de runas Ele vende esse escudo de madeira Tá, um ramo Ah, ele vende uns itenzinhos Nada muito absurdo Tem esse aqui, né Livro de receita Tá, receita é sempre bom comprar Mas ele tá aqui Ele vende algumas coisas Vamos perguntar para ele sobre os bandidos Temos uma conexão Você também é bandido, né Aquele baú Ah, eu vi o baú ali Não tinha aparecido ainda não Hum, ele vai me dar trollada, hein Hum, ele é baú com a armadilha Hum, ele é baú com a armadilha Hum, ele é baú com a armadilha E, além disso Esse baú pode ter um tempo muito Hum, tudo é dê e dê Dê e dê Onde será que ele vai me levar, cara? Ô, Petias Respeita meu corpicho Ah, ele me joga aqui pro Tá, pra floresta Onde tem os ursos Mas o urso nem liga pra mim Esse urso que fica aqui na... Beleza, isso aqui é o Petias Eu não sei se a gente voltar lá Se vai ter mais alguma coisa Se ele vai falar alguma coisa Vamos ver A gente pode tentar confrontar ele, né Você não morreu Ele sempre se impressiona, né É, e basicamente é isso, gente Achei que teria alguma recompensa Alguma coisa, mas não E esse é o Petias maravilhoso, né Olha que incrível encontrar esse cabra aqui Muito da hora Ele me deu a postura dele Deixa eu só conferir Vou trocar aqui Não, ele me deu essa aqui, eu acho, né Essa aqui, ó Implorar por misericórdia Legal E, guys, esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo É nóis E tchau